Voltamos para o hotel e agora vamos tomar um vinho, jantar, o pessoal já está ali, é meu, agora nós vamos desfrutar da lendeza desse hotel e aí amanhã nós conseguimos adiar alguns compromissos que nós tínhamos em São Paulo para ficar mais um dia aqui, que hoje foi muito corrido. Mais um, aqui nós já falaram, oxe, já mudaram, vamos falar mais um para a gente conseguir desfrutar, que o hotel é tão lindo, olha que legal, aqui eu falei, gente, quando voltar aqui tem que vir com um fotógrafo, porque é tudo muito lindo, olha o outro, está com frio neném, está com frio? Não, 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 vamos tomar um vinho, meu amor. Vamos tomar um vinhozinho. Vamos fazer um vinhozinho. Vamos fazer um vinhozinho. Vamos fazer um vinhozinho. Vamos fazer um vinhozinho. Olha a elegância! Chegou o nosso Galdério. Olha! Que elegância! Olha a boininha! Ah, que eu não aguento! Que elegância é essa, hein? Só faltou até ali o pincel na mão. Legenda por Sônia Ruberti Agora, pois, pois? Virou português, né? Português de boina. Como é que é a boquinha? Me si. Mas essa boina é porquisa. É? Tolosa. Não vai, eu vou porquisa. Toma o vinho? Toma o vinho, amor? Nossa! Tô o dedinho. Eu não aguento o dedinho! Isso aí é classe. Terminamos o evento. Bora tomar um vinhozinho. Por favor, amigo. Pois não. O Menóis ali cortando um queijinho pra gente. Vamos experimentar o queijo que ganhamos. Coisa boa, rapaz. Agora sim. Salud. Salud, minha amor. Calma, é essa. Esperar aqui. Verdade, esperar o Menóis. Se eu for ver o vinho, depois então é o segundo garrafo. Salud. Saúde. Saúde. A Kline. Deus abençoe. Salud. Vou deixar aqui, se precisar servir mais alguém. Mas estamos muito nojantes hoje, hein? Metido. Metido. Revolvado. Chegou o nosso Galdério. Olha. Que elegância, cara. Que elegância. Ah, que eu não aguento. Que elegância é essa, hein? Só faltou até ele pulsar na mão. Se você for ver. Isso é chance. Obrigado.